Música Então a meditação tem um fim. Qual é? Primeiro, que a pessoa tenha a experiência. Segundo, que ela conserve, no dia a dia, o fruto da experiência. Acho que todo mundo deve ter uma experiência que está lendo um livro espiritualizado, talvez não sentia uma defesa espiritual, olha qual é o qual passar esse caminho. De repente ela está envolvida novamente com os problemas do mundo. Problemas familiares, problemas próprios, saúde, relacionamentos, qualquer tipo de situação. Se ela lembrar da experiência, ela vai buscar a luz novamente dentro dela. Eu chamo de meditação. Então eu estou afirmando que existe mesmo, isso aí não é brincadeira de nenhum escritor bíblico. Então a verdade que está lá é a verdade absoluta. Estou colocado as passagens de forma estrelativa também para as pessoas menos interessadas. quando a gente vai pegar a luz mais modernamente, elas também vão visitar o que? São as passagens para a luz da sua vida. São as passagens para a luz de Jesus. Então o que tem que ter passado esse número, que ele vai colocar a luz da sua luz, o que tem que ter passado esse número de pessoas, que nós vamos ter acesso a famílias. Nesses 20 anos para cá, quantas pessoas eu vim de si, que eu passei esses princípios? E a pessoa até hoje está vivendo como eu vim antigamente. Eu estou falando que eu passei, mas é um cotidiano. Falece também, mas no sentido do meio ambiente, né? E a pessoa ou outra aqui viu que funcionou, sabe que não é brincadeira, mas não é brincar muito menos dizer uma verdade como um testemunho de todos os iluminados de todos os tempos. É sempre a mesma, é a mesmíssima verdade. Eu vi uma pessoa falando, ah, eu sei que todos os cristãos são assentos no budismo. Eu estou dizendo para ela que é o mesmo ensinamento. Eu perguntei para ela, você conhece budismo que eu não conheço? Não pode ser que não assente todos, não é? Então, as pessoas ficam brincando com nomes. Só brincam com nomes. Pós-vos. E o problema do bóstolo é que o bóstolo, cada bóstolo está ligado a uma crença coletiva. Por isso que Jesus disse assim, fora, tirado, que amarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade. E a linha que eu passo. A pessoa não tem que se prender a nenhum ensinamento, a nenhum golpe, a nada do mundo exterior. Não estou dizendo para eu não desfrutar de se não se prender. Porque ela vai se prender o quê? Porque ela vai se prender o quê? A divindade e a vida dentro dela. Quando a pessoa se dedicar a isso, ela está seguindo o único objetivo real de uma meditação. que é só saber que a dignidade está unificada com a nossa própria vida desde o princípio. Nós somos cobrados do livro desde o princípio. Só que não havíamos feito esse reconhecimento. Quando eu faço o reconhecimento, eu não chego esse falso. Isso que é importante. Na vida, eles falam das experiências bem-deposto, ou seja, vencido ao Espírito Santo. Então, dá a impressão que quem lê, que ela lê pelo intelecto, imagina que o ser pode estar aqui, que a gente desce o Espírito Santo, ilumina aquele ser, aquele ser passa por um cidadão iluminado. Então, acontece que o processo não é esse aí. Uma imagem alegórica ou ilustrativa, nós podemos empregar, didaticamente. A gente está tendo uma experiência, porque a pessoa está vivendo como um mortal. De repente, já tem uma relação espiritual, já pode ser. Desceu o Espírito Santo. A meditação que é lá, desceu na forma de uma pomba. Desde que quem entrava a palminha, pensando no céu, mudou no ombro, a pessoa se dominou. Tá? Então, essa experiência é algo interior a nosso, que faz a felicidade de todo mundo. É uma experiência que já existe. Não é uma experiência a ser criada nem tirada. Ela já existe. E o melhor, que essa experiência, como ela é reconhecida, ela acerta todos os segmentos da nossa vida. É um negócio... Eu chamo que a verdade, eu falo que a verdade é mágica, é um ânimo, uma mágica. É um negócio tão impressionante que, seja o corpo ou o pessoal, entra em silêncio, reconhece a presença da luz, e a presença só de Deus ali. E fica só de conhecendo isso aí. Não esperando que aconteça algo mais. É só quem conhecendo isso. A cabeça vai ficar jogada em isso aí. Quando a pessoa se habituar a fazer isso, vai dizer, o quê? Primeiro, o interesse e depois a dedicação. Ninguém muda da noite pro dia. Isso também quer dizer que ela é absoluta. Ninguém muda da noite pro dia. Não é porque eu estou falando isso hoje aqui, de alguém aceitou isso, ela vai conseguir amanhã 100% da dedicação. Então, o objetivo é o seguinte, que é o objetivo é trabalhar em direitos nessa direção. É esse o caminho. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, ele terminou, e o caminho é eu sou. É o eu que nós somos. E tem gente que hoje, Jesus falou isso sobre ele. Só. Ele falou sobre ele também. Por isso existe o nome, que a oração dele é para que todos nós sejamos rindos. É para que todos nós, em uníssono, afirmemos, eu sou. É a verdade da existência. que é a verdade da vida. Isso é feito assim, sem conhecimento, aquela pessoa que chegava pra falar ali lá e diz, ah, tu é Deus, tu não é Deus, não também eu sou Deus. Mas já dá nada. uma vivência, amigo. A história bíblica fala das máquinas e o Espírito verifica. Quando nós sabemos o que nós estamos dizendo e falando, nós sabemos com certeza absoluta, nós não estamos mais preocupados com o resultado daquilo. De que maneira que a aparência de existência vai se apresentar para nós. Isso aí no linguajar comum seria entregar tudo para Deus. Eu não gosto dessa forma de colocar, porque dá a impressão que existe alguém mesmo, fora da unidade, colocando algo para Deus resolver. Isso é um dualismo. A pessoa fica lá, eu vou entregar isso para Deus. Aí nós perguntamos, mas Deus é o homem presente? Deus é o eu no infinito? Então, onde está esse eu que entregou esse problema? Onde é que ele está? Ou alguém pode imaginar que nós sejamos dois deus? Alguém já pensou nisso? Alguém consegue imaginar nós próprios sejamos dois deus? Vamos dar um exemplo. Quem me conheceu há 20 anos atrás conheceu o mesmo eu que eu sou lá de hoje. Você paincou ou não? Não conheceu o mesmo eu? Não entendi o outro eu está sendo o meu eu aqui. Então existe um eu, que ele é sempre o nosso eu químico, de mudança. Todo mundo sabe disso, não é? Ninguém consegue imaginar que nunca. A qualquer tempo atrás, ele foi morto o eu que ele é hoje. Existe algo aí que diz, eu sou sempre esse eu aqui. Onde que surge a confusão? Enquanto nós confundimos este eu por sempre o mesmo, com um eu humano, executando obras num mundo material. Aí surge o paradoxo da coisa, nós sabemos que somos sempre os mesmos, e depois nós achamos que estamos agindo materialmente. Como é que pode um eu espiritual agir humanamente ou materialmente? Só tem coisa errada aí no primeiro caminho, né? Essa coisa errada chama-se dualismo. Sem perceber, todo mundo acabou engolindo a ideia de que nós somos dois deuses. É um absurdo. A partir do momento que a pessoa admitiu que ela possa ser dois deuses, então o que acontece quando ela lê um artigo em espiral? Quando ela lê as perigos divinas, ela fica um santinho na terra. Depois ela lê um negócio não inspirado, surge o eu humano, ela vê o diabinho sobre a terra. Então são os dois eus. Onde está o eu santinho que vê o diabinho? Eles estão na aparência, não estão em Deus. Então quando a revelação desaparece o mundo humano, o princípio. Suposto que o ser humano aí desaparece, a luz que Jesus reconheceu desde o princípio, que é a nossa identidade. Então, esse linguajar parece complicado para muitos adultos, né? Eu já conversei sobre isso com crianças. Não, aquilo é isso mesmo. Por isso que eu dou mais valor para o coração de crianças do que para qualquer outro tipo de aceitação intelectual. Jesus falou que se nós não nos tornávamos criancinhas, nós estaremos no meio dos céus. Quando nós chegamos para um ser humano, e falamos que você não tem culpa de nada, isso é uma verdade escrita, uma libertadora que enxerga o próprio ser humano, como um aluno do mundo, ele vai achar que é um absurdo que não tem tamanho. Ele vai achar que é um absurdo. Tem pessoa que eu conversava com a pessoa, ele estava explicando a verdade que soube, ela falou assim, você não sabe o que eu já fiz. Eu estou falando, eu sei o que você é. Estou terminando o que você já fez. Estou terminando o que você é. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós vamos descobrir que todas as rações reais, elas têm que ser perfeitas. Evidentemente. Eu sei que eu dou o exemplo disso, se nós conhecemos a natureza do fogo, se nós encontrarmos algo molhado, ninguém vai atribuir ao fogo aquilo. Porque se nós conhecemos a natureza do fogo, você aparece um molhado, e do fogo não saiu aquela situação. Se nós conhecemos o nosso eu de natureza divina, os erros humanos que alguém possa ter cometido, não podem mais ser atribuídos ao nosso eu. Vai haver um antebarro, uma causa e um efeito. Alguém já pensou nisso? Como é que nós podemos ser um eu divino, e nós fazermos algo errado? Alguém pensou que isso aí não fecha jeito nenhum? Alguém colocou na Bíblia assim ó, se faço o que não quero, então já não vou faço eu, mas o pecado cabe em mim. está perguntando isso, ele separou o eu e nós somos de todas as supostas ações humanas. Ele separou aquilo. Quando nós fizermos isso, isso a gente sempre fez de forma radical para nós e para os outros. Nós temos que fazer para os outros. Como é que nós fazemos para os outros? A pessoa vem e me trata mal. Eu tenho que fazer aquela pessoa e me tratou mal. Como é que seria isso aí? Se eu sei que ele é a luz do mundo, essa ação não partiu dele. Não podia partiu dele. Quando Jesus falou assim, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. Ele está perdoando o que? Falou. Então, o perdão dos ficam. Quando há um perdão pós, não há perdão humano. Ah, eu vou deixar passar a presença. Ele fez isso. Não tem perdão. Eu vou perdoar porque eu sou cristão. Isso não é perdão. O perdão é quando nós transcendemos essa existência humana para enxergar que o ser em quem nós convivemos. Ele é o ser cósmico. Ele é de origem divina. Então, eu sou místico. Nós podemos chamar de Cristo superior, eu superior, aí vem o ego superior. Quem joga-lo o largo é essa história. O... I'quiritude nomenclatura que surgiu. Só que, quando nós reconhecemos, nós somos esse EU, as nossas lações, quem fizer isso vai experimentar, quando nós reconhecermos, para valer, esse EU real, divino, é a nossa identidade única e não mais uma delas, Não é uma entidade que vai ser conscientizada para o futuro, é algo do presente. A pessoa vai perceber o quê? Primeiro que ela vai sentir uma harmonia interior. Ela sequer sonhava em poder se sentir na vida. A vida da Bíblia que ultrapassa a compreensão humana. Não dá para explicar esse estado de paz. A pessoa não vai se consiga o próprio interior. Como assim, eu sou a dignidade expressa. Essa vida de Deus está aqui. É só isso que está aqui. A pessoa vai começar a sentir a beleza espiritual do princípio. Então, eu faço poucas palestras. Porque eu acho que ouvir isto é bom numa vez ou outra. Trabalhar com isto é bom 500 bilhões de vezes. A pessoa tem que trabalhar dentro de si. Então, é por esse motivo que eu faço outras palestras. Por exemplo, eu estou falando isso aqui hoje. Quem sentiu, vou colocar o sininho em letra, é isso. Ele não precisa ouvir falar o carinho. Mas ele vai saber onde vai trabalhar. Você vai entender? Só o que eu falei até agora para entender a Bíblia inteirinha é o cristianismo. O que significa o Senhor Duarte de 97? Vai entender. O que é? Aquela pessoa que gosta a nossa. Nós estamos sempre discutindo. Ele vai entender. A Bíblia inteirinha é o que é o cristianismo. É o que é o cristianismo. O que é o cristianismo. Eu vou falar isso porque isso é o que eu fiz a experiência. É uma mágica funcional. Eu fiz isso de propósito mesmo. Pegar pessoas intratáveis para juntar a cristã. Verão? A gente vai ver aquela pessoa se alterando, se alterando, se alterando. Que é o nada original. Aquela falsidade daquela personalidade. Ela não é real. Acontece que as pessoas fazem tudo ao contrário. A pessoa mostra uma natureza que não é dela para ela. Que a falsidade da personalidade mostra aquilo para nós. E nós, sem contestar nada aquilo, a pessoa é atendente mesmo, tomar cuidado com ela. É uma pessoa chocou. Não chocou o que ela é. Aquela prova ela se conhece. Pode interromper você? Pode falar. Eu sei que a gente vai... Vai ver a gente inteira. Então, por ilusão. Então... Tá. E você vai contar a experiência para a gente? Não, mas... Não, mas... Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Experiência para sentir. Para experienciar. Estou falando que ninguém... Eu... Eu tive um... A forma que surgiu isso para mim, foi por experiência. Eu estou vendo passo o seguinte, que... Depois que eu tive a experiência, que eu fui estudar o... Eu tive todos a mesma experiência, colocado de alguma forma. Só que ninguém não tem experiência, ela... Ela... Ela tenta encarar isso de uma forma relativa. É a infusão. Enquanto as pessoas já lembram de uma infusão, quando as pessoas mostram um caráter... É... É... Negativo. Que isso aí tem que ser trabalhado, né? Trabalhado da seguinte maneira. Não é falando a mente a todos. Sabe? Por isso que eu falo que a parte principal é o reconhecimento de quem nós somos. Porque a partir do ponto... Nós reconhecemos isso... Que não existe uma mente humana emocionada... Para definir nada sobre nós, nem para nós, nem como nós. O que acontece é que a cada instante que a pessoa necessitar... Vai fluir... No dia a dia dela... Uma forma de encarar cada situação. As formas são infinitas, elas são diferentes. Mas todas elas vão refletir essa experiência espiritual. Então... Vou dar um exemplo... Isso aí... Aí pode chegar para a pessoa que está fazendo algo errado... Pode se sentir na hora... Ou assim... Essa pessoa não conseguiu nada... De vontade de falar nada para ela agora. Estou fazendo trabalho interior só. Porque essa ação dessa pessoa errada... Não é a ação real dela. Atrás desse real aparelho... Eu sei que tem a função... A ação de Deus ali. Bom... Hoje... Amanhã pode acontecer... De... A pessoa chegar e falar... Olha... Isso não deve fazer assim... Vai ser ruim para você. Mas não é algo escolhido pela mente. O que é que eu quero dizer? A verdade... Ela não empintola a pessoa. Pode ver na Bíblia como Jesus atira. Uma hora estava em silêncio... Outra hora estava correndo... Outra hora ele reativa com palavras... Outra hora ele ficava em silêncio. Isso... O que é Jesus na Bíblia? Jesus está simbolizando a nossa existência. Sabe... O Cristo na Bíblia simboliza a nossa existência. Aquilo que... Pode pegar a Bíblia lá... Desde o início e o fim... Porque o que está passando aquilo... É a nossa existência. O que está não está aqui... O que está passando... Está encontrando o quê? Os parentes com quem ele aprisionado... Ele queria... Ele estava querendo pregar a verdade... Tinha a mãe lá correndo pra dele... Não é que você foi que não... Não deu satisfação pra nós. Quer dizer... É o apego dos parentes em cima dele. Outra hora é a raiva dele de ver... Hipocrisia nos ensinamentos religiosos. Não é que tudo... Nós sentimos... O Cristo é a nossa existência. Não é a vida de Jesus. Se fosse a vida de Jesus... Ele conhecia a vida dele como... Ele nos sentiu para os 4 evangelistas... Descreverem com minúcias. Fica a nossa vida. A vida de Jesus é a nossa vida. Nós estamos encarando... Essa barra aí para a cruz... Na nossa vida. Agora... Como ele se sacou... É pelo que o Espírito era a vida. Por causa da iluminação espiritual... É não resistência um ao mundo. A não resistência existe sabedoria. Por isso que eu falo que a meditação, quando não sei... a mente divina, ela é onipresente e a sabedoria infinita, não acontece da pessoa passar covaca de precepta. Tem que falar amém para todos. Mas, por amor da vida da pessoa, porque todo mundo, todo mundo aqui tem experiência. O duvido é que alguém aqui não tem a chuva sem experiência. Se alguém falar algo verdadeiro sobre a pessoa, ela achava ruim na hora que ouviu, mas por dentro sabe que aquilo era verdadeiro e tinha que ser rechaçado mesmo. A pessoa pode dizer, é porque você está sendo, por exemplo, exigido demais, por exemplo. Por exemplo, você pensa assim, se ela for analisar, está a razão a vir comentário. Então, esse é um outro detalhe. Quando nós vamos acertar a nós do ensinamento, aquelas pessoas próximas de nós, elas vão, cada vez mais, elas vão repetir a luz e a luz e a ação. O que limpa é a luz do mundo? Todos não. Porque a luz era onipresente. Aqui está a passagem bíblica. Deus é a luz e não há nele crema alguma. Nós estamos num mundo de luz em que a luz espiritual constitui a nossa existência. Constitui a existência de todos nós. Então, o relacionamento humano, que eu chamo de humano entre aspas, ele cria uma nova visão, pode ser que eu chamo de play center. Primeiro é uma distração, e não escola da palma, cheio de tarefas complicadíssimo. Pode ser um play center de diversão. Então, como que se encara isso? A pessoa manifesta. Seja na família, ou seja em ninguém gosta, qualquer pessoa que tem uma situação inadequada, e nós vamos colocar a verdade em cima daquilo, para aquilo sumir. Aí tem conhecimento, a verdade que liberta o ser. Eu acho divertido, tem gente que eu não gosto também. Estou com arte, encostou-se aqui pela metade de manhã para todo mundo fazer amém, o que ele fala, aceitasse tudo aquilo. Mas a graça, exatamente, é a ver esse intercâmbio aqui. Isso aqui é um prazer enfermeza. Essa aparência. Não existe Deus controlando isso. Ninguém quer saber como existe Deus controlando a aparência ainda. Será que ninguém notou isso? Esse mundo que nós enxergamos aqui, ó. Esse mundo que nós enxergamos, não existe Deus dentro. Ele tem que só nos lembrar怎么了? Vamos ler, vamos ver bem, carinho tomando tudo. Vai ter que ir a fazer isso a morrer, então, é só por acabar... É o que vem proc Kelvin. Nós temos no plan comentário, conquistas dos exemplos e sabe o que devemos ter o butito. E aí, devemos? Definitely tem nenhum para nós caminhar por ser aqui até o que é o que threw. Então, vamos ver que aacha se desculpe, que é que é a terra e os semי�vagos tratos da十 signa. Legenda Adriana Zanotto